A família sempre está presente nos eventos da raça. Criadores, esposas e filhos acompanham os julgamentos e torcem pelos animais. Mas o que eles fazem quando não estão acompanhando as disputas em pista? Em Porto Seguro, na Bahia, os organizadores da Expo Verão tiveram uma ideia diferente. As disputas de títulos só acontecem no período da tarde. As manhãs ficaram livres para programas alternativos. Veja na reportagem de Alessandro Gama. De ensolarado, perfeito para um gostoso banho de mar, lá traz uma vista incrível da Praia dos Pescadores. É aqui em Raial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia, onde acontece mais uma Expo Verão do cavalo Mangalarga Machador. O mar está lindo, os coqueiros deixam a paisagem ainda mais bonita. E olha só, lá embaixo, uma vista privilegiada também da pista de apresentação. Agora os machadores se preparam para mais um julgamento. E assim, de um lado o mar, do outro o cavalo sem fronteiras. Os turistas também aproveitam para olhar o que acontece lá embaixo. Mesmo com vários atrativos no centro de Arraial. Como a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e a Rua do Mucuge, uma das mais charmosas do Brasil. Um lugar ideal que agrada quem veio de fora ou vive por aqui. É um outro nicho, um outro caminho para a gente buscar e melhorar ainda mais o turismo em Porto Seguro, em Raial da Ajuda. Porque todos os criadores são potenciais consumidores, as suas famílias também. E isso que é importante para a cidade que vive do turismo. Em Raial da Ajuda o diferencial é mesmo o julgamento social, como dizem por aqui. Cavalo e disputa de título só a partir das duas horas da tarde. Propiciando a oportunidade para que os criadores, junto com sua família, aproveitem a noite do Arraial, a noite de Porto Seguro, que é muito agradável. E o dia seguinte, amanhã de praias, nós temos aqui as melhores praias do Brasil. E isso somou muito para que a exposição tivesse o sucesso que tem. Como em outras exposições à beira-mar, aqui a presença de toda a família é ainda mais estimulada. Tom Zé veio com a mulher e as filhas, curtem a praia pela manhã e a competição depois do almoço. Ano passado deu 130 animais, esse ano já deu 203 animais. Você vê que é uma prova que está evoluindo, porque existe uma integração da família com a exposição. Você traz a família, fica praticamente a manhã toda com a família, e a partir das 14 horas começa realmente a exposição, que vai até 9 horas da noite. Porto Seguro, a gente consegue conhecer a família de outros, dos outros Arras também, e consegue fazer amizade, troca de conhecimentos. Perto do mar, em meio a uma paisagem incrível, a Expo Verão se rendeu aos encantos da Bahia. E a Bahia se rendeu à força do Mangalarga Marchador. União perfeita na Costa do Descobrimento. União perfeita na Costa do Descobrimento. União perfeita na Costa do Descobrimento. Obrigado.